Olha só, por essa ninguém esperava, a Rockstar acabou de anunciar DLC novo pro GTA V, pois é jovens, surpreendam-se Aparentemente o nome vai ser You Gotten Games, que seria com relação, o tema do DLC vai ser com relação a grande quantidade de novas pessoas com muito dinheiro Devido aos rites e tal, uma parada meio que um crossover de DLCs, então devido ao surgimento de crimes de alto escalão e de muito dinheiro Lojas vão fazer uma atualização e tudo mais Estou surpreso, porque desde que saiu o GTA V pra PC, eu não imaginava, nem esperava mais DLC da Rockstar Eu tô esperando realmente aí brechas de modelagem e coisa do tipo Mas enfim, que bom que a Rockstar ainda não parou Certo, o que temos aí de novidade? O que eu percebi tem bastante coisa pra ostentar, né? Por exemplo, tem o Enos Windsor, com uma pintura meio diamante, meio Pink My Ride, tá ligado? Meio Rockford Hills, inspirado em Rockford Hills Eu acredito que enquanto eu tô falando, as fotos estão passando aqui na frente para vocês Para viagens, agora a gente vai ter um helicóptero de ouro O Buckhand Swift Deluxe, né? Então vai vir um helicóptero dourado te buscar É muita ostentação, né, jovens? Gente, que loucura, né? Vai vir um helicóptero dourado te buscar Também terá a Combat PDW, né? A Personal Defense Apple, uma submetraladora bem aparentemente rápida Pequena E o mais legal, na verdade, apesar do título da foto ser com relação à arma É a gente observar a roupa do personagem Também com essas estampas meio ostentação, meio milionário, né? Corrente de caveira, jaqueta com diamantes e tal Então, temos realmente aí, dá pra perceber por essa foto Que o foco do bagulho é realmente ostentação de grandes fortunas Temos aí o anúncio também do Albany Virgo Pra adicionar estilo à sua garagem Ou seja, carro clássico, né? Quem tem dinheiro, quem gosta de ostentar Normalmente tem um veículo clássico na garagem E aí essa função do Albany Virgo no jogo Temos mais uma foto de um personagem com roupas diferentes, né? Com uma jaqueta, assim, com pele Uma camiseta com uma estampa bem da hora E também o anúncio de dois carros na próxima foto Que, aliás, um deles tem, inclusive, foto O Benefactor Styling GT Stirling GT E o Pegasi Osiris, galera O Pegasi Osiris eu vou deixar pro final Eu vou falar agora, por enquanto, só do Benefactor Styling E da roupa do cara Além de ele estar numa mansão muito louca Se você for comprar essa mansão Também vai ser bem legal, né? Adicionar propriedades novas Vai ser um bagulho interessante Adicionado também o jatinho pessoal Em versão ouro sólido O Buckham Luxor Deluxe Mano, da hora, avião Achei muito louco O jeito que eles pegaram ali O ângulo que pegou o reflexo do sol Realmente parece que você Vai ter um jatinho dourado aí Pra entrar em contrato com a Pegasi Quando você quiser pegar, né? Com a Pegasi, não é A Pegasi é a seguradora, né? Com a Pegasus Quando você quiser um jatinho de ouro Um jatinho de ouro sólido Agora você já vai ter a opção Ligando pra Pegasus A promessa de centenas de novos Acessórios e roupas E combinações Então assim, é uma DLC Que aparentemente vai ser Como eu falei Muito estética Muito a aproveitar Eles devem corrigir Alguns bugs do jogo Como eles sempre fazem Eles devem colocar Alguns códigos extras Dentro do jogo Como eles sempre fazem Isso preocupa um pouquinho Pra quem gosta de modificar o GTA, né? Quem curte os modos Vai estar um pouco assustado Provavelmente que nem eu Mas aparentemente É 100% estética E pra fechar Finalmente Finalmente Rockstar Um novo super carro, galera Sim, tem uma foto aí Do Pegasi Osiris Se ele vai ser mais rápido Se ele vai ser mais lento Que Entity Que Zentorno Não dá pra saber Tem apenas um pouquinho De detalhes dele aí Que a gente pode ver Por essa foto Eu aparentemente Estou ansioso Por um veículo super novo Uma bosta Se eles lançarem Um novo turismo Tá ligado? Um novo turismo Não É, um novo turismo Um novo vaca Um carro que Que ninguém vai usar Tá ligado? É, vocês entenderam Um inferno Tá ligado? Ninguém vai usar Pra um outro carro Espero realmente Que ele seja competitivo Com o Entity E com o Zentorno Porque a gente finalmente Vai ter um terceiro veículo Ah, tem o Adder também Então talvez um quarto veículo Pra entrar nas competições De super carros turnados Então é isso aí Qual que é a sua expectativa, rapaz? Pra mais esse DLC Inesperado GTA Rockstar Com certeza vai manter Atualizando o jogo Durante muito tempo Até porque Colocando carro novo Arma nova Roupa nova Ela incentiva o pessoal A continuar jogando online E continuar comprando cash Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham O que que deixa vocês ansiosos E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo O link da matéria Do Social Club Que saiu hoje Por volta De onze e meia da manhã Está aí na descrição Pessoal, muito obrigado Por terem deixado o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Abraço do Patófis Até lá E valeu